Os camelôs que ocupam a região da 44 não puderam montar as barracas. A Guarda Civil, com o apoio da Polícia Militar e órgãos da Prefeitura, começaram a fiscalização logo pela madrugada. A partir desta segunda-feira, parte dos feirantes da Feira Ripe devem ocupar trechos da Rua 44. Isso foi discutido com os feirantes, com os empresários, até que se chegou a um denominador comum, a um acordo com todas essas classes que trabalham aqui na praça e as obras serão iniciadas na segunda-feira, tanto da Praça do Trabalhador, daqui a algum tempo também da Leste Oeste, nessa mesma região. Nós estamos no exato ponto onde vai acontecer essa transformação na região da 44, dos locais mais movimentados da capital todos os dias. Ali, fica a Viela 44, como é conhecida aqui nessa região, ao lado da base da Polícia Militar. Essa Viela vai ficar interditada porque vai ficar cheia de bancas. Já essa outra aqui é a 44 sentido Avenida Independência. Deste ponto até lá na frente que fica a Rua 67, que faz cruzamento com essa avenida, também vai ficar totalmente interditada. Esta parte aqui, da 44, vai ficar cheia de bancas. São bancas aqui da Feira Ripe e também bancas da Feira da Madrugada que vão intercalar o trabalho aqui nesta avenida. Ou seja, a partir do momento que esta avenida vai ficar interditada deste lado, do outro lado vai se tornar uma pista dupla. Existe uma solicitação para que estas ruas que estão paralelas à avenida 44 tenha proibição para o estacionamento, para tentar desafogar um pouco o trânsito. Porque a gente sabe que neste período vai ter sim um trânsito mais intenso. Haja visto que com a pista dupla liberada já tem uma grande movimentação de pessoas e carros. A Feira Ripe será montada de sexta às 10 horas da manhã até domingo às 3 da tarde. Já a Feira da Madrugada funcionará às quartas e quintas-feiras, das 3 da tarde até à meia-noite. As obras da reforma da Praça do Trabalhador vão custar quase 7 milhões de reais. O projeto traz novo sistema de drenagem, banheiros públicos, uma sede para rádios e feirantes e ainda um estacionamento com 1.272 vagas. Os camelôs que são ilegais não aceitam a retirada. Nós estamos aqui no informal, mas querendo trabalhar. Entre nós, se não tivesse organização, ninguém montava na rua, porque cada espaço aqui é medido e é respeitado. A fiscalização vai andar rua por rua, tanto adjacente quanto a contorno. A região toda é da 44. Vai ser fiscalizado diaturnamente pela fiscalização, guarda civil, polícia militar e SMT. Todos estarão em conjunto nessa ação. Os fiscalizadores da prefeitura garantem que até lojistas e galerias são alvos da força-tarefa. Todas as galerias foram fiscalizadas, notificadas e dado prazo para que se regularizassem. Nesse momento agora, os fiscais estão retornando dessa notificação e autuando aqueles que não se regularizaram.